O Wendel Lira desembarca com o troféu Puskas na mão e é recebido por fãs e torcedores do Vila Nova. Ele desembarcou por volta das 4 horas da tarde em Goiânia. Do aeroporto seguiu para o Oba, onde foi recebido com muita festa. Troféu no alto para o orgulho da nação brasileira. Assim foi a chegada de Wendel Lira no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Nem mesmo o atraso do voo, que deveria ter pousado às 11h30 da manhã, desanimou a torcida que aguardava por ele. Foi bom demais ter ganhado, né? O povo aqui em Goiânia, para nós é muito bom. O avião pousou na capital às 3h38 da tarde e o sinal de Wendel Lira e da mulher era a prova de que todo este sonho era realmente verdade. Primeiro, o abraço na família para matar a saudade. Vale a pena, esse momento ele está maravilhoso e ele é único, né? Ludmilla lembra como se emocionou no momento da premiação. O coração começou a bater, ele virou para mim, eu acho que eu vou desmaiar. Eu falei, não, aguenta. Depois foi o momento de finalmente encontrar o público que tanto torceu para que ele trouxesse esse troféu para casa. Eu estou aqui só para te ver! O atacante foi o vencedor do Prêmio Puskas 2015, com este lance certeiro pelo Goianésia contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Goiano. Eleito gol mais bonito do mundo. De uma vida humilde, chegou ao topo mundial do futebol. Para quem chegou a ficar desempregado no ano passado, ver a vida dar uma reviravolta dessas é inacreditável e exemplo para todos. É o prêmio do Brasil porque desbancar o Messi mundialmente, eu acho que isso não é uma coisa só nossa. Só o brasileiro pode conseguir fazer um feito desse. O trajeto do aeroporto até a sede do Vila Nova seria um caminhão do Corpo de Bombeiros, mas a carreata acabou cancelada por causa da chuva. Wendel Lira foi no carro do presidente do time. Sem problemas, o que valia hoje era a comemoração. Lá, mais gente esperava pelo jogador. E depois de uma recepção calorosa da torcida e da família, chegou a hora de Wendel Lira comemorar com o Vila Nova, time que assinou com ele para a próxima temporada. O pessoal está aqui treinando, mas já vai parar tudo para comemorar com o autor do gol mais bonito do mundo. O atacante cumprimentou os companheiros de equipe, o técnico e, é claro, mais torcedores. Todo mundo queria tirar uma foto com o Wendel Lira, orgulhosos de ter o craque na equipe colorada. Um goiano ganhar um prêmio desse, eu acho que não é toda hora, todo ano. Emocionante mesmo, um cara muito humilde. Ele tem tudo para desbancar no Vila e sair bem mesmo. Eu quero que esse povo morra de inveja do Vila, sabe? Porque quem tem Guto, quem tem Wendel Lira, quem tem Negra Brechó, tem que aplaudir mesmo. Um título de honra no mundo do futebol, mas que o Wendel Lira sabe que vai exigir dele ainda mais dentro de campo a partir de agora. Fico feliz demais que eu possa ganhar esse prêmio, mas meu foco principal é no Vila Nova agora, voltar a poder treinar, fazer uma bola para a temporada para poder chegar em 31 bem. Naquele momento ali, eu acho que passou um filme na minha cabeça, de tudo que eu vivi na minha vida. E eu estava muito nervoso antes de sair o anúncio. Eu chamei minha esposa e falei, Ludmilla, vou desmaiar, não estou aguentando, está batendo muito forte o coração. Ela falou, calma, respira. E quando o Nakata anunciou que eu era o vencedor, eu não tive força para levantar, eu não sabia qual ia ser a minha reação. Tentei respirar, tentei segurar o choro, porque eu sabia que se eu chorasse eu não ia dar conta de falar mais. Então, respirei bem fundo e consegui levantar e fazer aquele discurso. Tentei respirar, tentei respirar, tentei respirar, tentei respirar, tentei respirar, tentei filtro, tentei respirar, tentei, tendro a parte da nossa reação.